Olá meus amiguinhos! Olha que coisa mais linda! A areia divertida! Uhul! Vamos brincar? Yes! Vamos lá gente! Vamos lá! 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que legal. Quem quer um sorvetinho aí? Olha quantos sabores que tem o meu sorvete, hein? Cor do céu. Aqui é de doce de leite, de limão e morango. Ai, que gostoso. Que linda, que linda. Agora o coração. Que linda, que linda, que linda. Que linda, que linda, que linda. Que linda, que linda. Que linda, que linda. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.